Olá, olá pessoal, nos acompanhando aqui ao vivo, abração a todos os amiguinhos, hein? Olha só que cardápio muito gostoso desse Marmitex, olha só o Marmitex que eu comprei, que eu adquiri aqui na nossa cidade, Campo Belo, Minas Gerais Ele veio arroz, veio feijão tropeiro, alface, você pode estar vendo, está vendo, alface, também batatas fritas, beterraba, carne, salada, alface E muito mais nesse lindo e saboroso Marmitex, um agradecimento todo especial ao amigo, companheiro de todas as horas e datas Rei A3, alô Rei A3, acompanhando nós ao vivo, abraços a ele, amigo nosso que está sempre aqui junto, ajudando nós, abraço para ele Também abração para o locutor, Brajela, ô Brajela, acompanhando nós, Super Brajela, abração para o Brajela Também o Rodrigo, alô Rodrigo, abração para você, amigo Rodrigo, Rodriguinho, acompanhando nós Então tá aí, então, estou colocando essas fotos aqui para que vocês possam estar vendo o Super Marmitex Que delícia que eu ganhei, que eu ganhei de presente do amigo, Rei A3, um Marmitex bem sortido, alô Rei A3 Olha que só, olha só que saboroso, hein, nem sei por onde começar Se eu como o arroz primeiro, ou o tropeiro, ou a carne, ou a alface, ou a beterraba, olha que saboroso Quem já saboreou um Marmitex bem gostoso, hein, esse foi feito aqui na nossa cidade mesmo, de Campo Belo Campo Belo, Minas Gerais Olha só que legal, muito obrigado a todos acompanhando aqui o vídeo Valeu, tchau, tchau, amiguinhos Valeu, tchau, tchau, tchau